Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu futuro começa agora com o vestibular solidário da FACREI. Quer conquistar uma carreira brilhante sem estourar o orçamento? Então preste atenção. A FACREI está ofertando 11 bolsas de estudo, com 100% de bolsa para o primeiro colocado. Não é sorte, é oportunidade. Inscreva-se já e dê o primeiro passo em direção ao sucesso que você merece. FACREI, seu lançamento para um futuro incrível, começa aqui. A hora é agora. Inscreva-se agora no site www.facrei.edu.br ou ligue para 439-9865-0018. É hora de comprar roupas e calçados para você e para a família? Então venha para a Califa Calçados e Confecções. Andar na moda é mais fácil do que você imagina. As roupas e calçados da estação, com os preços que você nem imagina, estão esperando por você na Califa. Uma loja completa com uma grande variedade de calçados. Seja para o dia a dia, quanto para os momentos mais sofisticados. Toda a linha de tênis dá modinha com um solado mais alto. E cada bota e coturno há aí um mais lindo que o outro. Na Califa também tem o setor de Confecções, que você encontra aquela roupa que você tanto procura. Porque a Califa tem sempre o estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo menor preço. Está procurando calçados adulto ou infantil, roupas masculinas e femininas de qualidade e quer economizar? Então venha para a Califa e abra o seu crediário. Na Califa tem! Avenida Brasil, 1232, ao lado do Cicred. Telefone 3532-1680. E aí, tá precisando quitar uma dívida ou realizar um sonho? Então aproveite que o Cicred está com condições imperdíveis de empréstimo consignado para você que é funcionário público, privado e aposentado em NSS. Corra até a agência do Cicred mais próxima de você e aproveite que é só essa semana, hein? Corra até a agência do Cicred. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Corra até a agência do Cicred. Epa, muito bom dia! Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um, mais um programa. Mais um bloco, né, do nosso programa Café com Rock aqui na Circulando Jovem Play. A Rádio Rock de Canvará. Hoje é quarta-feira, filho. Quarta-feira, você já sabe, né? Dia de papo de psicólogo Aqui com o meu amigo Aliás, o cara já faz parte da bancada, né? Rodrigo Michelato tá aqui com a gente hoje Se você tiver aí uma pauta Manda pra gente aí, pô Liga aí, 991 70 20 22 Você pode utilizar também os nossos canais do YouTube, Facebook Fazer perguntas, enfim Aliás, pra você que está no YouTube, no Facebook Lembre-se No YouTube, inscreva-se, né? Inscreva-se no canal Acione o sininho se você curte a nossa programação aqui Se você acha bacana o nosso papo Inscreva-se, curta, compartilhe E tem uma outra também que é comentário Eu gosto do comentário O comentário é muito importante Porque o comentário dá um sinal Dá a gente uma dimensão Da onde a gente tá E da onde a gente precisa ir Então, esse, por exemplo Esse quadro, o papo de psicólogo De toda quarta-feira, por exemplo Com o Rodrigo Aliás, eu quero agradecer mais uma vez Ele já é companheiro de bancada Mas ele disponibiliza um pouco do seu tempo Pra vir aqui Pra gente falar de assuntos pertinentes Assuntos que estão acontecendo no cotidiano E de alguma maneira, né? Dar um start aí pra você Que às vezes, né? Muitas vezes Pode estar aí Com algum tipo de Algum tipo de problemas Enfim E aí você Você vai procurar uma ajuda Vai procurar um psicólogo aí Da tua Da tua Da tua confiança Você Vai dar um start aí pra você Também Opa, peraí Preciso melhorar uma coisa aqui É dessa maneira E é pra isso que este quadro Ele está Existe Eu preciso muito agradecer o Rodrigo Que já tá aqui com a gente Tá bom? Antes eu preciso dizer Que este programa Tem um oferecimento Claro Da Facrei A Facrei Faculdade Cristo Rei Todo mundo já conhece Eu tenho falado muito da Facrei Aqui Neste programa E eu quero trazer a Facrei Aqui também Pra dar um recadinho Lembrando a você Que Você precisa dar um start aí Na sua vida Na sua vida profissional, né? Escolha um curso Um curso Um curso Os cursos Da Facrei Inclusive Tá dando bolsas De até 100% É isso mesmo Bolsas De até 100% E no vestibular solidário Quer saber mais? Ouça aí O recadinho Da Facrei Tá precisando aprimorar www.facrei.edu.br E no vestibular solidário De ouvintes Que é bom, né? A gente fica meio que parado No tempo no tempo lá Mas parado A gente tem que viver A gente tem que viver a realidade aqui É... Tem um retrocesso na vida aí Ou uma estagnização da vida, né? Então é... Tem que tomar cuidado também, né? Então o passado só serve Pra gente aprender com ele E fazer diferente E melhorar Muito bem Costumo dizer Me corrija se eu tiver errado Que Toda segunda-feira Eu sempre falo sobre isso Que A gente deve pegar As coisas Que deram Errados Por exemplo Deu errado Alguma coisa deu errado Espremer Como se faz com o limão Extrair dele O máximo De aprendizado Possível E tocar o barco A frente É mais ou menos isso? As pessoas hoje em dia Têm muito medo de errar, né, Roberto? É Uma cobrança Uma autocobrança Principalmente, né? É... E eu sempre dou o exemplo Que o O Thomas Edison Quando foi inventar a lâmpada Ele parece que Ele errou mais de Seiscentas vezes Mais de mil vezes Então as pessoas assim Se ele tivesse desistido Na primeira vez que ele errou A gente estaria no escuro Aqui agora, né? Eu nem estaria aqui Então as pessoas Têm medo de errar E a gente tem que ver o erro O erro só não vale nada Quando você não aprende com ele Quando você Tira a lição Aprende Faz diferente E melhora algo Então o erro Foi super positivo Na nossa vida Então nós temos O que é perigoso Você ficar cometendo O mesmo erro, né? Sempre o mesmo erro De novo Acontecendo algumas coisas Que no passado Eu já percebi Que não fizeram bem pra mim Então a gente tem que tomar Cuidado com isso Então a gente tem que cometer Erros novos, né? O livro do Bill Gates Lá dos anos 90 Ou 80 Comecei em 2000 Não sei Ele falava isso Que todo funcionário novo Que entrava na Microsoft Ele dava um calhamaço Um livrão de calhamaço Sei lá De 500 páginas Falando pro cara Aqui tem todos os erros Que já foram cometidos Aqui na nossa empresa Você vai ter um tempo pra ler Você não pode cometer Nenhum desses erros Você pode trazer erros novos Pra gente Acrescentar no livro Então esses erros Estão aqui Já foi cometido Já é repetido Já é figurinha repetida Então você não pode cometer Então traga erros novos Que serão bem-vindos Boa Mas esses daqui não Então eu acho Uma visão super legal Assim, né? A gente combater essa coisa De ser perfeito, né? Ninguém é perfeito Nós estamos aqui pra errar E acertar, né? Então quando erra É ruim Claro que é ruim Mas nós temos que aprender Com os erros E aprender com eles São sensacionais Eu acho muito bacana Essa parada Puxa vida E outra coisa Geralmente quando alguma coisa Dá errado Você fica puto Quando dá errado E geralmente Ela acaba virando Quando você vira a página Supera aquilo Acaba virando Digamos até uma pauta Pra uma roda de bate-papo Onde saem muitas risadas Vira motivo de risada, né? Exatamente isso, né? Porque você Quer dizer Você superou aquele erro Não ficou estagnado naquilo Então é exatamente isso, Roberto Só que claro, né? Muitas vezes Os erros que a gente começa Se for muito grave, né? Podem acarretar alguma coisa Na vida daquele momento Mas quando você Supera, reconhece Desculpa aí Errei Vou mudar Não vou cometer de novo Lá na frente Você acaba dando risada E vendo que Nada como um amadurecimento Na nossa vida, né, Roberto? Então eu olho pra trás Nossa, quanta Cagada eu fiz na vida Mas tudo bem Fiz porque tinha que fazer Era da idade Hoje eu olho pra trás Nossa, que ridículo Que eu fazia isso Que eu fazia assado Que eu falava isso Que eu pensava desse jeito Mas tudo bem Pensava porque Tinha que pensar Era o momento daquela época Não pode ficar É ruim você ficar comparando Hoje com 18 Com 20 Com 30 anos Tá bom, já que você tá pegando Esse gancho aí Pra gente falar de passado Enfim Vamos falar, pô Olha só Nós estávamos falando há pouco Do Full Fighter Full Fighter É, porra É um som É um som maneiro Que me arremete Eu tava falando com você aqui No Antes de entrar no ar Dessa nostalgia gostosa Falei, caramba, né Que tempo bom foi aquele Você me fez lembrar do Doca A pizzaria do Doca A pizzaria do Doca A única pizzaria da cidade E pra mim É a pizza mais gostosa Que eu já comi Na minha vida Rodrigo Pra você Você tem essa sensação Também ou não? Eu não tenho não, Roberto Assim Eu tenho saudade Do Doca E lá Eu tenho saudade Meus 15, 14 anos Da pizza dele Nem se compara Com as pizzas de hoje Né, Roberto? Claro que pra gente Era o que tinha, né Então era uma delícia Naquela época Se você pegar uma pizza E trazer a dele E comparar com hoje aqui Não tem nem comparação, né Mas é por isso que eu falei É difícil você comparar tempo Períodos, né Épocas diferentes, né Era o que tinha Então a gente curtia muito E o que faz da pizza dele Ser a pizza mais gostosa Não é a pizza, Roberto É o tempo São os 15 anos Os meus 15 anos Eu ia no Doca Era uma delícia Ir lá comer pizza do Doca Que era a melhor pizza que tinha Mas a saudade que eu tenho Não é da pizza em si É dos 15 anos Do Doca Da turma que se reunia ali Do Doca, puta Era muito legal Fazia aniversário lá Chamava todos os colegas De sala de aula E era boa a pizza Sim Naquela época, né Era o que tinha também, né A gente não tinha muito acesso A outras Outras variedades Mas Lembrando, assim Comparar com hoje Nem se compara Em termos de qualidade De pizza Variedades também, né É Mas na época Era muito legal Adorava ir lá Ia direto E era realmente Muito boa A pizza Naquela época E por que Que é tão marcante Pra gente, cara É aquilo que você falou Agora A convivência É o... É tudo isso, né, Roberto É um tempo que não volta mais É um tempo de inocência É um tempo de... É... Que a gente Não tinha compromisso com nada A gente era criança, cara Então Era diversão, né Não tinha trabalho Não tinha obrigação Sábado à noite Não tinha financeiro Não tinha... Né Era reunir com os amigos Ir lá Sair Trocar ideia Dar risada Paquerar Então é... É os 15 anos, né, cara Dos 15 aos... Dos 12 aos... 16 anos É isso aí, né Uma adolescência ali Que a gente teve uma coisa Muito saudável, eu acho, né Muito legal Agora Você bem disse aí também Que... Saudosismo faz bem Saudosismo positivo, né Positivo faz bem Né A gente... É parte da construção Da nossa história Não é isso? E isso ajuda também A gente a... A dimensionar o futuro? A psicologia explica Alguma coisa do gênero, não? Tipo, o seu passado Te projeta Pra bem ou pra mal? O que nós somos hoje, Roberto Tá tudo envolvido Com o que a gente foi Desde que a gente nasceu, né Desde que a gente tava Na barriga da nossa mãe Então Nós somos formados Por tudo isso, né Então Por isso que a comparação É... É errada Errada não Mas é... Não é... Não tem Positivo De você ficar Comparando hoje Com 15 anos Mas é... Eu sou o que sou hoje Porque eu tive meus 15, 13, 10, 20, 30, 40 anos Então É... Eu sou... A minha formação É nessa vida, né São os... Mais de 40 anos Que eu tenho de vida Então A culto, claro Que a cultura O ambiente que eu trabalhei É... O ambiente que eu vivi A cultura A cidade A família É... Onde eu morei Os amizades Tudo isso interfere na gente, né Nós somos Seres humanos É todos... Nós somos Biopsicossocial, né Formados biologicamente Que são os genes, né Que é muita coisa hereditária O psicológico Que é o emocional E o... O social Que é a socialização Que a gente faz, né Que a gente tenha A troca de informações Troca de experiências Ao longo da vida, né É... Então Nós somos hoje O que passou, né Então por isso que Você fica falando Ah, foi difícil Foi errado Me arrependo disso Daquilo Não, cara As coisas aconteceram Porque tinha que acontecer Mas você se arrepende Por exemplo De alguma coisa? Ah, eu fiz muita cagada Na vida, né Muita não, né Mas eu... Algumas, né Então tem coisas que você fala assim Putz, é... Foi errado isso Mas não que eu me arrependa Assim, graças a Deus Nada muito sério Mas tem coisas assim Que você fala assim Putz, não foi legal Mas na época Eu não pensava isso Hoje eu pensar lá com Ah, com 18 anos Eu fiz isso Não foi legal Mas eu tinha 18 anos Eu não tinha a idade Que eu tenho hoje Pra pensar já mais Com maturidade Com segurança Pensando mais na vida, né Então não dá pra ficar Muito arrependido Das coisas que você fez A gente tem que se arrepender Das coisas que a gente não fez, né Porque das que você fez E deu errado Você tira a lição Você aprende Agora, as que você não fez Você não sabe Putz, se eu não fiz isso Ia dar certo Não ia Ia ser melhor Não ia Ia acrescentar Ou não ia Ah, poderia ser ruim Mas poderia ser bom Então o que eu não fiz É que eu me arrependo mais As coisas que eu deixei de fazer Muito bem Agora, tem uma coisa também Que eu sempre gosto de falar Não sei se a psicologia Explica isso Não sei se é Se é papo pra psicólogo Mas eu vou colocar aqui na roda Que diz assim É, diz assim É... Já que nós estamos falando De juventude Das cagadas que a gente fez Ao longo da vida Né Eu sempre ouvi dizer que Eu ouço dizer atualmente Que Ah, essa juventude Tá perdida Essa juventude Não sei o que A geração X A geração Y Que nos anos 80 Era diferente De agora Tal Qual a leitura que você faz Disso Disso tudo, Rodrigo? Eu acho que sempre É... Todas as épocas A juventude tava perdida Os mais adultos Falavam isso, né? Essa juventude tá perdida Tá mudando Mas é... É outra cabeça É outra vivência É outra maturidade, né, Roberto? A gente tem que olhar Pra essa juventude Eu atendo muito Muito adolescente, né? E aí eu recebo os pais Reclamando lá Ah, tá acontecendo isso Isso, isso Aí eu paro e pergunto Meu, você tá falando Mas parece que você nunca Teve a idade dele Como é que você era Quando tinha a idade dele? O que você fazia? O que seus pais Reclamavam de você? Então hoje você olhar Pra um jovem de 15 anos Ficar falando Ah, porque faz isso Porque só quer no computador Só quer brincar Só quer sair Mas você, como é que era? Você não era assim também, né? Juventude é juventude Juventude Tem disso, né? De querer fazer Só o que lhe agrada, né? Só presta atenção No que lhe agrada É... Então Juventude A gente tem que olhar E tentar entender, né? Tô falando que tem que concordar Com determinadas atitudes Mas você tem que entender E saber Putz, eu já tive essa idade Eu sei que é difícil pra você Que você quer ir muito lá Mas eu não vou deixar você ir Ou... Você tem que conversar com os jovens Os pais têm Esse autoritarismo Assim, ó Não, não vai Porque aqui quem manda sou eu E tá falado Não, você tem que conversar Explicar Tentar fazer com que ele entenda Não vai gostar Vai bater porta Vai virar cara Mas tudo bem, né? Mas ele vai entender Lá na frente Ele vai entender Então os jovens A gente tem que ter muito diálogo Hoje em dia, né, Roberto? Porque eu não vejo Como juventude perdida Né? Mas é... A juventude mudou muito, né? A gente... É inevitável a gente Comparar, assim A juventude de hoje Com a nossa Mas... É... É uma comparação Só pra pontuar Não adianta comparar pra Ah, era melhor ou pior Eu não sei, né? A pizza de hoje Eu acho bem melhor Do que a pizza da nossa juventude Gostei dessa comparação Agora é o seguinte, Rodrigo A gente tem visto Muitos especialistas De WhatsApp Muitos especialistas De... De stories Né? Stories, né? Que fala, né? No Instagram Enfim Esses pequenos vídeos Tendo receitas Infalíveis Para a educação Das crianças Não sei se você acompanha Isso Se sim Qual a tua leitura? Ah, eu escuto muitas coisas Mas eu tento Filtrar muita coisa Viu, Roberto? Porque como você falou Tem muitos vendedores De sonhos aí, né? Que é vendedor Mais de ilusão Pessoas Te ensinando A não ser ansioso Te deixando mais ansioso ainda Exato É nisso que eu queria falar Porque fica pontuando Fazendo listas E que você tem que fazer isso As não sei quantas regras Não sei quantos Tem que ser feito E faça isso Que vai dar certo E deixa a pessoa Mais ansiosa Do que ela já é Então a gente tem que Tomar cuidado Com o que a gente escuta Então você pode ler Escutar de tudo Mas filtra Traga para a sua vida Mas é isso mesmo Você vai fazer Só porque ele está falando O que tem que fazer Não, veja se faça parte Faz sentido para você Vamos pensar racionalmente As pessoas hoje estão Com preguiça De pensar racionalmente Roberto Vai muito no automático Vai muito Efeito manada Vai fazendo as coisas Postando as coisas Sentindo Pensando E moda Porque agora é assim Então as pessoas Tem que parar mais Para pensar E refletir Isso faz sentido Para mim realmente Na minha vida No meu ser Biopsicossocial Da minha história Da minha infância Da minha juventude Ou eu estou só Seguindo ali Um padrão Que está sendo Imposto Por alguém Quem quer que seja E estou seguindo ali Não gosto muito disso Mas vou Porque agora é moda Falar sobre isso É tocar nesse assunto Então as pessoas Tem que parar Mas sair do automático Olhar para dentro de si E ver Está fazendo realmente Sentido para mim Isso Pensar mais racionalmente Roberto Hoje em dia Está difícil As pessoas Vai muito pelo lado emocional Tem que ter esse equilíbrio Mas tem hora Que a gente tem que passar Deixa eu pensar Deixa eu parar e pensar Deixa eu pensar racionalmente Que isso faz sentido Isso para mim E agora E essa ideia De De Criar o filho perfeito Né Criar o filho perfeito Olha onde eu vou chegar Criar o filho perfeito Para evitar Que ele cometa Erros e tal É Isso também Não acaba Fragilizando Estou falando Fazendo leitura Porque eu tenho dois garotos Eu estou Eu preciso ensiná-los A pensar Né Muito mais do que Qualquer outra coisa Eu preciso O meu maior objetivo É ensiná-los A pensar O que você achou De tal coisa E essa coisa De criar o filho perfeito De alguma maneira Não atrapalha No desenvolvimento dele Ele precisa cometer As pequenas Cagadinhas Por exemplo Como é que Como é que você Enxerga isso Então Você fala de perfeito O que é perfeito Né Roberto Eu não sei o que é perfeito Pra mim não existe perfeito Né Pode ser o perfeito Naquele momento Naquela hora Naquele dia Daquele jeito Pra mim Né Que pra você Você olha e fala Putz Mas não está legal Não está perfeito Então a perfeição É muito subjetiva É muito individual De cada um O que é certo O que é errado Não estou falando De leis Dogmas Que você tem que cumprir A constituição Você está falando de educação De filho Você tem que basear E eu vejo também Muitos pais falando assim Ah eu vou dar tudo Que eu não tive Para os meus filhos Ou eu vou fazer Tudo o que meu pai fez Diferente com eles Porque não foi legal Não Você tem que trazer Um pouco dessa sua bagagem De vida E trazer para o hoje também O que eu estou fazendo Para onde eu estou levando O que eu estou ensinando É muito legal Quando você fala assim Fazer o seu filho pensar Quero saber o que ele está pensando Quero saber o que ele está achando Diz A gente tem que parar De tentar fazer Com que os outros Enxerguem as coisas Pelo meu lado Você tem que Você não pode concordar Mas você tem que respeitar A opinião do outro Então as pessoas Hoje em dia Estão muito politizadas Essas coisas Tem que ser assim Se não está errado Tem que ser assado Se não está contra Não A gente tem que ter mais respeito Escutar mais Falar menos Então é importante Nessa educação Você escutar bastante Seus filhos O que está acontecendo Qual é a sua dúvida Como é que você Enxerga isso Qual a sua opinião Sobre isso Fazer com que ele pense Com que ele reflita Claro que é Para uma criança Da idade deles E saber que A maturidade da vida A vida só A idade por si só Já vai dar uma maturidade Fora Você falou das cagadinhas Dos erros Que as pessoas Que nós cometemos E eles vão cometer também E aí cabe a você Orientando Abraçando Na hora de abraçar Cobrando Na hora de cobrar Explicando É isso Isso não é bem assim E deixar com que ele Aprenda também Na vivência dele Porque senão Você fica meio Mecanizado ali Tentando fazer Com que ele Faça de acordo Com o que você Hoje Com a sua idade Pensa E não Ele tem É só um jovem Menino lá Da idade dele Onde vai ter O pensamento dele E às vezes O pensamento errado Mas que Cabe a gente Orientando Da melhor maneira possível Eu me lembro De uma entrevista Que Fábio Fábio Rodrigues Ferreira Conhece não? O Fábio Rodrigues Ferreira Me deu uma entrevista Um tempo atrás Faz tempo Tinha uma coluna No jornal Chamada Personalidades Onde eu entrevistava Fábio, Fabiano É O Fabiano não entrevistei Mas o Fábio sim E aí Ele Numa Um desses papos Inclusive está registrado No jornal Que o ano que vem Celebra 20 anos 20 anos já de atuação Aqui em Cambará Legal E numa dessas entrevistas Ele falava Da educação Que recebeu Do pai dele O grande Dito Rodrigues Ditinho É E aí ele disse De certa vez Meu pai Era um tipo de De pai assim Ele Ele Eu tinha liberdade Eu não sabia Eu fui saber depois Que eu tinha uma liberdade Mas essa liberdade Era uma liberdade Vigiada Liberdade Assistida Assistida É Esse é um dos caminhos Uma das dicas De ouro Que a gente possa dar Para os pais Que estão chegando Por aí É muito legal É Épicas diferentes Né Roberto Então naquela época Um abraço para o Fábio Ele é até Mais velho do que eu Mas é Bem mais velho Diga-se de passagem Mas assim Eu lembro da infância Nós tivemos Até morávamos Morávamos aqui perto Ele morava aqui em cima Eu morava na Tiradentes ali E Tinha uma convivência Assim né Ele era Acho que estudava com a minha irmã Nisso aí Então são épocas diferentes Mas que Realmente tinha um pouco disso Né Estava falando no começo Né De Hoje em dia é diferente Né A educação está diferente A Segurança está diferente Nossa época não tinha tanta Não se ouvia tanto falar De Violência De assalto De roubo Sequestro Curto Sequestro Mas tinha Então mas Tinha né Mas aqui em Cambará Naquela época Assim como eu falei Tinha uma essência Muito Família ali Né De confiança E São épocas diferentes Né Mas assim Essa coisa da liberdade assistida É muito isso Né Os pais tem que deixar o filho Caminhar pelas próprias pernas Dar os seus passos Fazer suas escolhas Mas Ali De olho Sabendo que Tem que pontuar algumas coisas Algumas escolhas Às vezes não vai ser tão acertada Aí você tem que interferir Tem que falar Tem que conversar Sobre Sobre consequências Exatamente Direitos e deveres Roberto Hoje em dia As pessoas só querem saber Dos seus direitos Ninguém quer saber Dos seus deveres E não tem uma coisa Sem a outra Se você tem Direito Você tem que cumprir O seu dever Pra ter o seu direito Perfeito Rodrigo Schueiri Michelato Tá aqui com a gente Hoje Ele é psicólogo Né E nós estamos No papo de psicólogo De hoje Trazendo pra você Um pouquinho De comportamento Eu acho que A saúde mental Está muito mais relacionada Me corrija Se eu estiver errado Aí Rodrigo Tá muito mais relacionada No estilo de vida Que você Adota pra si mesmo As suas metas Pessoais Seja no âmbito Profissional Ou no âmbito Familiar Essas metas pessoais Elas precisam ter Um Digamos assim Você precisa Equilibrar isso Pra que você tenha Aquela tão sonhada Qualidade De vida O que é qualidade de vida? É o bem estar hoje É estar Bem consigo Hoje Motivado Pra construir O amanhã Pautado Nas Nas experiências Que você está vivendo hoje Está filosófico Estou falando Bobagem Não Hoje O bem estar de hoje A gente sempre tem que pensar Nisso mesmo No hoje Estou bem hoje O que eu quero Essas metas Que você falou A gente tem que sim Pensar no futuro Mas não Ficar doente Com o futuro Uma coisa que você falou Para mim Que é fundamental É equilíbrio Essa palavra Para mim Eu levo para a vida Também Sempre tentar Equilibrar Tudo na vida Na minha opinião Tem prós e contras Para tudo Roberto Exatamente tudo Tem prós e contras Cabe a gente Ver para onde A gente está olhando A história do copo Meio cheio Meio vazio Então eu tento Ter uma vida Bem otimista Não fecho os olhos Para os problemas Não é mil maravilhas Nunca vai ser Nunca foi Nunca será Mas não fecho os olhos Para os problemas Encaro Não foco no problema Foco na solução Porque se eu ficar Focado no problema Eu fico Minha vida para Então eu tenho que Focar mais na solução Tem problema Beleza Quer chorar Chora Desperneia Mas se dá um tempo Ali Recupera Resiliência E foca agora Na solução Para resolver esse problema Porque problema Todo mundo vai ter Recebi outro dia aqui Uma moça bonita De Curitiba Essa rádio aqui Tem recebido Gente importante Você está aqui Só para ter uma ideia Muito obrigado Eu recebi aqui A Indakeia Que ela fala exatamente Sobre isso daí Ela diz assim O que você pratica O que você pratica Eu vi Ela perguntou para você Isso aí Exatamente O que você está praticando O que você pratica Eu falei Por que? Se você pratica Problemas Fique tranquilo Você vai ser Um excelente Criador de problemas É mais ou menos isso O que você quer dizer? É isso O que você está plantando O que você está plantando Se você está plantando Coisas ruins Você vai colher coisas ruins Não tem como É inevitável isso A vida nos ensina isso Então Se você está sempre focado Nas coisas ruins Sua vida sempre vai estar Com as coisas ruins É mais importante Do que as coisas Está predisposto A encontrar Para quem procura problema Encontra problema É porque a pessoa Muito pessimista Roberto Fica uma pessoa chata Também Com energia ruim A gente sempre tem Pessoas que a gente conhece Chega lá Tudo bem Está nada Saúde está ruim Muito remédio Não sei o que Estou com dor Não sei onde Chega dois minutos De papo Só falou coisa ruim Vem energia ruim E é contagiante Não tem nada Então é Você fica ruim Você tem que Se afastar dessa pessoa Tentar dar um Falar alguma coisa Para ela Pontuar alguma coisa Dependendo do seu nível De intimidade Mas A gente tem que Tentar ser otimista Roberto A gente tem que tentar Olhar para o copo Mais cheio E saber que Problemas nós vamos ter Mas Ficar reclamando Não adianta Roberto Se você ficar chorando O leite derramado O leite está lá Você tem que pegar Um pano Limpar E aprender Não derrubar de novo E a vida é assim Você falou uma coisa Interessante Para a gente fechar o bloco Você falou que A pessoa assim De repente Dá vontade de se afastar De verdade Quando você encontrar Uma pessoa assim Você acaba se afastando Naturalmente E para essa pessoa Que Só enxerga esse problema Tem alguma dica? Não A dica É essa Ela escutar isso aqui E ver Eu estou reclamando Muito da vida Eu só reclamo Só enxergo as coisas ruins Só falo coisas negativas Está tudo ruim Nada está bom É só problema Então aquela pessoa Carregada ali A pessoa tem que refletir Só que é difícil Às vezes Nem ela imagina O tanto Que ela está sendo Devastada Por essa energia ruim Desgastada Com essa energia ruim Dentro dela Então tem pessoas Que são assim mesmo Mas a gente tem que Tomar cuidado E tentar ajudar Da melhor maneira possível Mas tentar ajudar ali E saber Que tudo na vida Tem prós e contras Eu aprendi isso Até É com a morte Tem Roberto Eu falo assim Mas como é que morreu E você vai ver Coisa positiva Roberto Eu lembro que o meu Vão Antônio Você conheceu Para caramba Ele tinha uma coisa Que ele conversava Com ele bastante Ele tinha uma coisa Que ele falava assim Quando eu morrer Está bom Eu vou encontrar Amélia Que é a minha avó Então eu falei Puta vendo Uma coisa positiva Da morte Ninguém quer morrer Mas para ele Quando eu morrer Eu vou estar bem Porque eu vou estar com ela Quero ficar aqui Não quero morrer Então quando aconteceu isso Então hoje eu falo assim Puta Morreu é triste Não está mais aqui Ficou uma imensa saudade Mas o lado positivo Que ele está lá com ela agora Depende das crenças De cada um Eu quero crer Eu tento crer nisso Que ele está lá com ela agora Esperando a gente um dia Muito bem Senhoras e senhores Rodrigo Schueira E Miquelá Está aqui com a gente Hoje no Papo de Psicólogo Tem uma pergunta Que ficou Que eu quero deixar Para o próximo bloco Rodrigo Que diz respeito De um ouvinte nosso Da semana passada Que ele pediu Para te fazer Essa pergunta Na verdade Sobre Sobre Ele quer entender Um pouquinho Sobre essa coisa Ele usou o termo Síndrome de narcisismo Você vai poder Comentar alguma coisa A respeito Sobre esse assunto Eu posso comentar Alguma coisa Mas eu não vou usar Muito termos técnicos Até porque Não é Minha área Assim Não trabalho muito com isso Mas eu posso falar Alguma coisa Sobre o narcisismo Legal Então é o seguinte É uma adolescente Pré-adolescente A garota Ou garoto Não me lembro agora A questão é o seguinte Eu vou chamar agora O Cicred O Cicred é nosso Parceiraço aqui Desse programa Eu chamo o Cicred Para dar um recadinho Em seguida Vem acertando alimentos Presente nos melhores Momentos das nossas vidas E a Facreia Eles vêm aqui Dar o recadinho Eu volto já Cadê o Cicred? Vamos trazer o Cicred Então Para bater um papo Com a gente aqui Fechando esse bloco Com o psicólogo Rodrigo Schueiri Michelato Que está aqui Com a gente hoje Vem Cicred Poupança é poupança Todo mundo tem Para comprar moto Carro Ou o que lhe convém Para ir para Nova York Ou para Belém Para morar melhor Para o futuro do neném Para se aposentar bem Para não dever para ninguém Para as urgências Que sempre vem E se for do Cicred Rende milhões em prêmios também Concorra milhões Lindos no seu bolso Poupa e vem Poupa e mais Poupa e sem parar Poupa e vem Para poder ganhar Cicred Gente que coopera cresce Não tem nada mais gostoso Que recordar as sensações E sabores da infância Momentos recheados De brincadeiras e receitas Que trazem doces memórias A Sertano Alimentos A Sertano Alimentos Aprecia cada um desses momentos E com nossa linha Completa de açúcar Sertano Buscamos recriar Cada doce lembrança Guardada em seu coração Sertano Alimentos Presente nos melhores momentos Está precisando aprimorar seus conhecimentos Acesse e conheça Acesse e conheça www.pacrei.edu.br Ou pelo WhatsApp 43996354321 996354321 Circulando Jovem Play A Rádio Pop Rock Circulando Jovem Play A Rádio Pop Rock Estúdios Rua Tiradentes 1294 Cambará Norte Pioneiro do Paraná Acesse o site www.jovemplay.com Circulando Jovem Play A Rádio Pop Rock Compartilhe felicidade Circulando Jovem Play A Rádio Pop Rock Circulando Jovem Play A Rádio Rock De Câmara Seja muito bem-vindo Estamos no terceiro bloco Aqui do nosso programa Hoje, quarta-feira Na presença importante Desse profissional Da psicologia Que Muito gentilmente Dedica um pouco Do seu tempo Para vir aqui Bater um papo com a gente Falar um pouquinho Sobre Sobre o assunto Sobre a psicologia Sobre Qualidade de vida Sobretudo sobre Qualidade de vida Uma forma Dicas Dicas Legais Simples Que possam De alguma maneira Ajudar a gente A pensar Sobre a nossa Própria existência Sobre o nosso Próprio ser E de alguma maneira Buscar aí Cada um Dentro das suas Prerrogativas Digamos assim Encontrar uma forma De se encantar Pela vida Eu acho que esse É o barato Você sabe Rodrigo Eu estou abrindo O segundo bloco Aqui no oferecimento Da Facrei Faculdade Cristo Rei Inclusive tem vários Cursos lá Convido você Para conhecer Inclusive Entra aí no site www.facrei .edu.br Para você também saber Conhecer um pouquinho Sobre a avaliação Do MEC Os cursos Que tem para te oferecer Enfim Dentro dele Psicologia também Não tenho dúvida A questão é o seguinte A gente Eu quero voltar aqui Com você A gente vai falar Sobre essa questão Do questionamento Do nosso De um ouvinte De um amigo meu Que falou Olha Pergunte lá para o Rodrigo Sobre esta questão Do narcisismo Qual os impactos disso Mas antes A ideia A ideia Da gente Da gente estar vivo É hoje É procurar ser bom Não adianta Um copo de felicidade Ontem Não serve para nada O beijo Na mulher amada Que não foi dado ontem Não adianta dar dois hoje Porque o de ontem Já foi O de amanhã Pode ser que nem chegue Então É mais ou menos isso É errôneo A gente pensar No agora Não Mas é inevitável Nós temos que pensar No hoje Como você falou Ontem está feito Ou não feito Mas não vai mudar Como eu falei O ontem Só serve para a gente Repensar o que eu fiz ontem O que eu fiz de errado E aprender Se fiz alguma coisa de errado Se deixei de fazer alguma coisa Tentar corrigir Para fazer o hoje Mas não tem como mudar Então se a gente ficar Chorando Porque no passado Ou ontem Ou um tempo distante Que não vai ter mais Se você quer chorar Você chora Mas a realidade é É fato Não vai ter Não vai voltar Então aprenda com o erro E faça hoje Muito bem Para a gente voltar no tema Janaína Pires Está mandando um salve Para você E também o Tota Bom dia a todos Salve aí Tota Janaína Um abraço também Para o Pediu para trazer Um abraço para você Amigo Dutra Só alegria É só alegria Pediu para falar isso Fala para o Robertinho Lá só alegria Manda um abraço para ele Dutra de Ourinhos Falou que sempre Está escutando a gente também Pode falar nisso Pode pegar esse gancho Do Dutra O Dutra é um cara Assim Excepcional Um dos seres humanos Maravilhosos Assim que eu conheço Ele certamente Está dentro Desse Desse hall De pessoas Fantásticas Ele usa isso Como um mantra Só alegria Né Isso funciona? Nem sempre funciona Né Roberto Porque a gente tem Nossa vida também Não é só feita de alegria Eu sei Mas a ideia de A ideia de você De você botar para fora Não Só alegria Vamos enfrentar uma vida Exatamente De dar valor Para os momentos de alegria E aprender E aprender com os momentos De tristeza É isso mesmo Não está legal hoje Mas só alegria Vamos aí Vou aprender Estou triste Estou em luto Mas tudo bem A vida segue Vamos Eu sei que Isso vai passar Uma frase muito importante É vai passar Quando está tudo ruim Você tem que saber Que vai passar E também quando está tudo bom Você sabe que vai passar também Fique preparado Fique preparado Claro que a gente não pode Ficar na expectativa Nossa está muito bom Então daqui a pouco Vai acontecer alguma coisa Não Mas curta o momento Mas não se perca Não fique Afundado Ou preso A esses momentos ruins Porque vai passar Eu gosto de uma frase Do Clóvis Para trás Nem para pegar impulso Eu gosto dessa frase Faz sentido para você Roberto? Como é que você pega impulso Sem dar um passo para trás? Para trás Nem para Não penso no passado Deixa o passado lá O passado faz parte Da construção Deu coisa boa Deu coisa ruim Largue lá Para trás não Vamos para frente Para frente é que se anda Na psicologia Principalmente na minha abordagem Da psicanálise A gente tem que trazer Muito em torno ao passado Porque tudo que a gente é hoje Como eu falei A gente é formado De uma série De 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 vivências nossas Do passado Então existe traumas lá Pessoas que vêm Para o consultório hoje Claro que está Trazendo sintomas de hoje Não sabemos lidar Com as situações hoje Mas que tem a ver Com alguns traumas Do passado Então eu falo Que muitas vezes A gente tem que Remexer nesse baú Que ele guarda Que ele acha Que está guardado lá Os segredos Os traumas Os abusos Mas na terapia A gente tem que Abrir esse baú Remexer Ver o que está guardado Como está guardado Se tem que estar Ou não guardado E para a pessoa Saber que Ressignificar isso A gente faz Uma interpretação Diferente para a pessoa Aprender a lidar Porque senão Ela fica presa Inconscientemente Em algum passado Entendeu Aí sim A gente tem que voltar Nesse passado Aquela história Da pizza Do Doca Puta, a pizza Maravilhosa Tem pizza melhor Enfim Mas a vivência Lá é boa Essa pizza Era maravilhosa Lá nos anos 80 Se ela estiver Hoje aqui Duvido que você Vai escolher ela Você está com saudade Dos seus 15 anos Não da pizza Do Doca Saudade Saudade Lembranças tristes Vai longe Rodrigo, agora é o seguinte E sobre a pergunta Do nosso ouvinte Ele falou sobre Ele está vivendo Uma situação assim Lá Ele está meio Preocupadão Há do que se preocupar Transtorno de personalidade Narcísica Que ele deve ter falado Sem ser muito técnico A gente encontra isso Todos os dias À nossa volta Para voltar um pouco O que é o narcisismo O que é o narciso Existe uma lenda Então da onde veio A psicanálise Principalmente a psicanálise Ela pega muito Algumas teorias De lendas Então existe o édipo Existe o electra Existe o narciso O que foi o narciso Narciso Existe uma lenda Ou mito Ninguém sabe se é verdade Provavelmente não é Mas existe uma lenda O mito de narciso Que era um jovem Muito bonito Lá na Grécia Antiga Extremamente bonito Ele sabia disso Eu? Muito parecido comigo? Não Não era muito parecido Com você não Não sei né Vai saber Mas enfim Mas enfim E ele Pela beleza dele Ele Meio que Esnobava as pessoas Ele não estava nem com ninguém Então ele não se apaixonava Por ninguém Aí ele Um dia no Rio Ele viu a imagem dele Dentro de um lago E ele se apaixonou Pela imagem dele E assim Ele ficou preso ali Apaixonado Pela própria imagem Então ele acabou Sem se alimentar Sem viver Ele morreu ali Porque se apaixonou Pela própria imagem Então o que isso quer dizer? A gente tem que trazer pra hoje O contexto hoje Isso é lenda Não sei se é verdade ou não É Que hoje em dia As pessoas estão muito Apegadas à aparência Então existe até doenças Chamadas vigorexias São esses caras Que malha, malha, malha E nunca tá bom Nunca tá bom Eles vão crescendo cada vez mais E nunca tá bom As mulheres né Atualmente também Vive fazendo plástica E botox E nunca tá bom E vai fazendo Vai deformando A pessoa E ela não se dá conta Isso é um transtorno Então o transtorno narcísico É isso É um transtorno De falta de empatia Com o outro A pessoa olha só pra si Aquela pessoa egocêntrica Aquela pessoa Que só ela é importante Só ela é bonita Só ela Tem que ser tudo Do jeito dela Ela passa por cima Das outras pessoas Então é um É um transtorno De autoimagem ali né Onde a pessoa Tá muito fixada Em si próprio E deixa de De enfrentar a realidade Ali com o outro né De se interagir De ter empatia com o outro Então eu não sei Especificamente Qual é o problema Desse ouvinte Que você falou Que te abordaram Mas é Existe tratamento Sim né Não vou falar em cura Mas existe um tratamento Pra pessoa Justamente entender Da onde veio isso Por isso que a gente sempre volta No passado em terapia Da onde veio isso Desde quando você percebeu isso O que aconteceu no seu passado Foi Segundo relatos dele Foi diagnosticado Ainda com 12 anos É uma criança Geralmente Acontece de ser Cada vez mais cedo né Roberto Eu converso com pessoas Tem pessoas falando que Que tem meninas Ou meninos Já muito preocupado Com imagem Com roupa Com moda Meninas Criancinha Que não sai de casa Sem passar maquiagem Né E isso vai trazendo Algum tipo de Desconforto Pra família ali né Pra escola Pra família Pra própria menina Traz talvez Uma sofrência ali né De não saber lidar com isso Da onde veio isso E muito de Desculpa Quando tu concluas Não isso muito É TikTok Celular Facebook Essas coisas Muito de aparência né Então tudo Todas essas pessoas Extremamente preocupadas Com a própria aparência Né De passar pro outro Uma aparência boa Que talvez ela Por dentro não esteja né Mas isso não pode ser A própria A própria família Que tá condizendo Porque Deixa eu fazer uma outra leitura Por favor gente Ninguém aqui tá fazendo Juízo de valor Muito pelo contrário É só uma Observações Por exemplo Lá no início Da década de 90 A gente brincava Com a As meninas Brincavam na boquinha Da garrafa Você lembra disso Né E aí cria-se Um ambiente Favorável pra aquilo Então Sensualidade Criança às vezes Não sabe Criança é inocente Nessa parada Entende Mas acaba Vivendo esse ambiente Acaba ficando Inserido dentro da cultura Daquela criança Nos dias atuais Onde os filtros Nós falamos recentemente Sobre isso E volto aqui a frisar Ninguém tá fazendo Juízo de valor Não é isso É só tentar Identificar Né O problema E buscar uma solução Pra ele Essa questão Da vaidade Feminina Do Muita maquiagem Não é uma coisa Da família A gente pode fazer Essa leitura De que a família Talvez esteja pulando Uma fase ali Da criança Tornando ela mais adulta Do que ela é Ou não tem nada a ver Não, pode ser Com certeza Por quê? Porque a primeira referência Da criança É a família, né? Então será que lá Nos anos 80 A criancinha dançava Porque não tava vendo A mãe dançar também? Ou a irmã mais velha Dançar Ela só tava imitando Na pura inocência dela Ela só tava imitando Era só diversão Eu encaro Dessa maneira também Então pode ser A maldade tava No olhar do adulto Do outro, né? Mas pode ser Mas essa criancinha Cresce, né? E aí como é que ela cresceu? Mas quando ela já sabe Ressignificar ali Que era só a inocência E hoje ela já tá Sensualizando Pra poupar querinha Tá usando isso O corpo Ou a dança De alguma maneira Como você falou Cada um faz O que quiser da vida, né? Mas a pessoa também Tem que refletir Se pra ela tá sendo positivo Isso Se ela não tem Sofrimento nenhum Com isso, né? Os pais ali Tem que ficar de olho, né? Orientar Falar Olha isso Isso Tentar explicar De alguma maneira, né? Tá mais próximo Dos filhos, né? Dialogar mais Se fechar mais Ali com eles Vamos conversar Vamos trocar ideia Como é que tá O que tá fazendo Como é que tá na escola Quem são seus amigos Fazer parte mais ali Do dia a dia Do cotidiano Da criança, né? E o diálogo, né? É fundamental o diálogo, né? Hoje eu vejo que A relação familiar Tá meio falida, né? Tá meio Tá diferente, né, Roberto? Tá Cada um Quando conversa É pelo zap Enfim A gente tem que prestar mais atenção Nas crianças, né? Porque Claro que a maturidade Tá vindo cada vez mais cedo Mas é A orientação Também tem que vir Cada vez mais cedo Eu diria assim Pra gente encerrar Eu diria que é uma Uma ideia Esse papo foi muito legal Nesse ponto também Porque é uma ideia Do seguinte Senhores pais Não Não pule fases, né? Deixa a criança ser criança Tem um assunto Que está Que é um assunto Pra gente trabalhar Num novo episódio Que se fala muito Sobre a educação sexual Da criança Em qual momento A gente deve abordar Esse tipo de assunto Né? É importante A criança saber Sobre esse assunto Né? Qual é o momento De que maneira Eu acho que tudo isso Pode De certa maneira Ajudar As famílias A não Pular fases Enfim Eu não entendo Nós temos que se adaptar Ou preparar A nossa linguagem Roberto Pra fase Daquela criança Pra aquela idade Aconteceu até essa semana Roberto Eu fui convidado Pra dar uma palestra Sobre setembro amarelo Até agradeço As pessoas que me convidaram Numa escola Aqui de Camaray Eu ia dar palestra Eu perguntei Quem quer participar Quantas pessoas Que idade Aí era pra quarta Quinta série Ou terceira Quarta série Aí eu pensei Essas crianças Você sente que estão Preparadas Pra escutar Falar sobre um tema Assim Porque assim A palestra que eu dou É sempre pra ensino médio Pra adulto Pra escola Então eu falo Algum linguajar Ali pra uma pessoa Jamais Maturidade Um pouco maior Tanto que eu cancelei Eu falei assim Não que não tenha que falar Tem que falar Pra esse público Mas eu hoje Não tenho preparado Não estou preparado Pra falar pra esse público Sobre o setembro amarelo Mas tem que ser falado De uma maneira Com o linguajar dele Através de brincadeiras A minha palestra Não estava preparada Pra isso Eu já tenho a palestra Pronto Então eu falei É muito importante Você vá atrás De alguém Que faça isso Ou se tivesse Um tempo maior Eu posso preparar Montar o linguajar Pesquisar Pra falar sobre esse assunto Porque tem que ser falado Mas eu nesse momento Não estou Eu não estou preparado Pra falar pra esse público A minha palestra Não é pra esse público Então agradeci Maravilha Achei super interessante A ideia da escola Mas entenderam E concordaram É isso mesmo É muito criança E está tendo casos Tipo o tio já aconteceu O pai já aconteceu Uma própria criancinha Tentou Enfim Então tem que falar Sobre esse assunto sim Da maneira que eles entendam De uma coisa Sem ser muito Pesada Até pra não criar Um novo trauma Isso Porque senão Às vezes você está ali Querendo ajudar E acaba trabalhando É Você tem que saber Como falar com esse público É um público diferente Mas tem que ser Tem que falar Então você está falando Da família Você tem que falar Com o seu filho Meio linguajar Pra idade dele Falar com o que ele entenda Não adianta Vim com muito específico Muita técnica Falar que o seu filho De 18 anos É uma coisa Ou que o seu filho De 5 é outra Perfeito Bom Você tocou no assunto amarelo No setembro amarelo Hoje inclusive Marca o setembro verde Hoje é o dia Da doação de órgãos Também a Bárbara Teve aqui Pra falar sobre esse assunto Rapidamente Em um minuto Né É Sobre o setembro amarelo Deste 2023 Você acha que nós avançamos Em alguns aspectos Do ponto de vista De falar De ter uma abordagem Especial sobre o tema Que de alguma maneira Vai contribuir Aí pros próximos Próximas semanas Próximo mês Ano Enfim É Eu sempre falo Roberto Tem que falar sempre Não é só em setembro Mas tudo bem O setembro é o mês Simbólico ali Então eu acho que Eu escutei muita gente Muitos amigos meus Colegas dando palestras Em escolas Em lugares aí diferentes Né Aqui esse espaço Você sempre Todo ano E não é de agora Todo ano em setembro Eu venho falar sobre esse tema Abordar sobre esse tema Falar da importância Né De falar sobre É Conscientização Sobre prevenção do suicídio E É super importante Eu acho que a gente Sempre vem andando Sempre Cada ano Você escuta Falar mais disso Né Em termos de município De cidade Que eu não sei Como é que foi a política Pública deles Eu tive na câmara Falei Achei muito legal Da parte deles É E cada vez mais A gente tem que Tem que falar É um assunto Que Não é tão gostoso Mas tem que ser dito A gente não pode falar Só de coisas boas A gente tem que falar As coisas ruins Pra trazer Até pra Realmente É isso Conscientizar Sobre esse problema Que tá sendo o suicídio Na nossa vida Muito bem Inclusive com casos Recentes na cidade Exatamente Olha só Então só pra gente Fechar aqui Eu quero deixar Registrado também Porque dentro desse nosso papo Que nós tivemos aqui Rodrigo Algumas pessoas entraram em contato Conosco pedindo Ação Em divulgação De falar sobre esse assunto Mas também ação Por parte do poder público Em oferecer Esse tipo de serviço Em forma de terapia Em grupo Que eu acho que É um investimento Que o município Pode fazer Não vai Não vai onerar O município Muito pelo contrário Vai gerar Qualidade de vida Qualidade de saúde Pra essas pessoas Eu acho que É um bom start Quem sabe A gente possa Ver aqui No nosso município De Cambará Especialmente Políticas públicas Voltadas também Por terapias em grupos Com a comunidade Você acha que Isso é válido? Tem assuntos Que a gente tem que falar sempre Principalmente Eu falo pros jovens A gente tem que preparar Os nossos jovens Setembro amarelo Assunto suicídio De drogas Sexo Drogas Bullying Enfim Depressão Se cortar Então tem uma série De assuntos Dentro da psicologia Pra nós Fica meio Não corriqueiro No mau sentido Mas corriqueiro Que a gente tá meio A par do que tá acontecendo Então a gente sabe Da importância De se levar a isso Então acho que Cabe as autoridades Também pensar nisso Levar Os profissionais A abordarem esse assunto Conversar com as nossas crianças Com os nossos Adultos Adolescentes Principalmente Levar esses assuntos E sim Eu tenho certeza Roberto Que eles estão Ávidos Por escutar isso aí Eles estão Preparados Dependendo da idade Eles estão preparados Pra escutar E você pode ver Que sempre A receptividade É sempre muito Positiva Eles sempre participam Eles sempre Contam um caso Eles sempre Eles estão ali Disposto A acrescentar Algo também Nessa vivência Nessa experiência De dialogar De debater Sobre o assunto Muito bem Olha mais uma vez Tem aqui ó Tem gente querendo Falar aqui com a gente Vamos Vamos colocar A nossa turma Pra falar aqui Mandou um salve Pra gente Vamos ver se tem a ver Com o papo aqui Vamos lá Bom dia Bom dia Grande amigo Robertinho Tudo bem com você Tudo bem com a Claudineia Tudo bem aí Com seus filhos Só 10 cara Só indo pra frente Então tá bom Meu irmão Um grande abraço Pra você Uma quarta-feira Abençoada Poderosa E estamos chegando No final do ano Cara Estamos chegando No final do ano Vamos ver se a gente Marca um bate-papo Cara Fala aí pra Claudinha Pra gente fazer um bate-papo E verificar aí Se vocês atingiram Os objetivos aí De 2023 Dutra Dutra é meu consultor E alçar voo pra 2014 Abração irmão Valeu Dutra O Dutra é meu consultor Sabia não? Tá aí o Dutra Grande abraço Dutra Obrigado Dutra Pela sua participação Rodrigo Vamos fechar O programa de hoje Então Deixar aí O microfone aberto Pra você Obrigado Roberto Mais uma vez Sempre agradecer Pelo espaço E espero que esteja Fazendo a diferença Na vida das pessoas Aí né A gente vem plantando Na sementinha aí Pra falar Sobre né Saúde emocional Da importância Da saúde emocional Da importância De se Muitas vezes Procurar um psicólogo Pra conversar Pra desabafar Pra expor lá Seus problemas Seus dificuldades E saber que Pra tudo na vida A gente Tenta Levar Convivências Positivas E tentar Fazer com que a pessoa Entenda que Dá pra viver Sofrendo menos Maravilha Obrigado hein Obrigado você Roberto Um abraço a todos Quarta-feira tem mais Vou ver se eu convido Algum psicólogo da cidade E Sempre trazer convidados Pra gente trocar Umas ideias interessantes Vamos fazer essa abordagem Como tema aí Sobre essa questão De pular fases Um momento certo De falar com as crianças Sobre Os mais diversos assuntos Eu acho que é importante Você agiu De uma maneira correta Parabéns aí Pela Pela sua atitude De 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 Não fazer Uma Uma palestra De um assunto sensível Para um público Que Precisa de uma atenção especial Exatamente Parabéns pela atitude Obrigado Roberto Beijo Maia Beijo Dai Estou chegando Maravilha Rodrigo Schueira e Michelato Aqui na Circulando Jovem Play Gostaram do papo ou não? Então Amanhã Hoje Hoje Quarta-feira Dezoito horas Seis da tarde Tem mais programa Pra você Tá? Fique agora com a nossa Programação musical Preparei uma playlist Sensacional pra você Aqui na Play Lembrando que o telefone WhatsApp Pra você entrar em contato Com a gente Sugeri É o 991702022 A gente vai estar com esse Conteúdo também no Youtube No Facebook Nas plataformas digitais No Youtube Eu sempre peço A sua licença Né? Pra que queira apoiar Esse canal Né? Apoiar a nossa Iniciativa Inscrevendo-se Inscreva-se Né? Acione o sininho Caso você se interesse Pelo nosso conteúdo Comente Que o comentário É muito importante Pra que a gente Possa seguir É Avançando Com esse nosso Projeto Tá bom? O Rodrigo O Chueire Michelato Ele está no Instagram Se quiser falar com ele É Rodrigo Michelato No Instagram Tá? Tem clínica aqui na cidade Também que você pode Conversar com ele A clínica fica onde Rodrigo? Fica ali Ao lado do Mercado Paraíso Na rua Otávio Otávio Rodrigues Ferreira Isso Do lado do Mercado Paraíso Pé da Praça Muito bem Então é isso aí Dito isso Agradecendo imensamente A sua audiência Fiquem todos com Deus Programa Café com Rock Volta Amanhã A partir das Dez e meia da manhã Valeu Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus